E aí Kevin do RC, solta o beat Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia No banheiro da tabaca Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada porque a vida é estreia Ela fica apaixonada com a xereca, tô deixadada 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 com a xereca, Obrigado.